e fala aí pessoal é tá compartilhando com vocês aqui um pouco do banheiro aqui do dessa obra do colinas já tá aqui na fase final graças a deus já conseguimos instalar o nicho né esse nicho aí é proprietário optou para eu seguir aquele padrão né padrão moderno com led já tá tudo prontinho ali a instalação a hidro também já está instalada já tá tudo aqui funcionando só falta decidir onde vai estar assim comando a lei de led mas o resto é tudo ok aqui é a parte de rejunte a gente conseguimos acabar também aqui pessoal chamar atenção pra isso aqui ó eu gosto de virar esse piso ali na hora que o cara botar a portinha aqui fica uma coisa mais higiênica né e fica mais bonito também eu tinha comentado aí no no outro vídeo né tava só a bancada que ia ser uma cuba dupla já tá instalada aí ó é a bacia sanitária também já está no lugar aqui esse banheiro já você já viram aí no outro vídeo né ficou com duas janelas uma ficou dentro do boxe e a outra para atender a parte do banheiro aqui ó e esse chuveiro é um chuveiro é água quente né é que tem água quente fria água térmica né quando a gente costuma falar na parte técnica técnica aí que é o nicho do boxe também com led já tá ali a pré-instalação pronta o banheiro já tá aí pronto graças a deus né e mais uma obra aí mais uma missão mais uma missão concluída aí graça meu bom deus e mais uma vez mais um cliente aí satisfeito o que pra mim é muito importante aí vou tá mostrando aqui a parte do teto como ficou ficou só com duas luminárias aqui em cima da bancada esse corte em l esse corte pega em cima da banheira tá mostrando pra vocês aqui só um pouquinho da obra eu tô pra fazer um vídeo dessa obra toda não falta tempo mas eu tô fazendo com calma mostrando tudo pra vocês aí no momento só tô mostrando aqui um pouquinho aqui da da obra como tá ficando aí essa aqui é a suíte aqui é aquela escada flutuante né que eu já tenho alguns vídeos aí no canal a gente estamos aí na na parte de acabamento dela agora dando contrapiso pra já vir com revestimento tá mostrando aqui dentro pra vocês aqui um outro banheiro que tem aqui que eu também já tenho um vídeo aí no canal né com esse banheiro tá mostrando aqui ó o rapaz tá fazendo trabalho ali o eletricista outro dia eu filmo ele aí com calma aí que é um quarto social e aí a parte de pintura tudo concluído aí as portas né as portas também são brancas é isso aí pessoal peço a vocês aí que se inscreve no meu canal compartilha o meu vídeo dá um like e ajude o canal a continuar crescendo e aí e aí Obrigado.